Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o InterPag. Você pode fazer pagamentos e ganhar descontos utilizando pelo aplicativo do Banco Inter. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, dentro do aplicativo de celular do Banco Inter você clicando na opção InterPag vai aparecer para vocês os parceiros do Banco Inter que ao fazer o pagamento através do InterPag você vai ter desconto em algumas dessas instituições parceiras do Banco Inter como por exemplo tem aqui a Lanai Beauty no meu caso vai mostrar todos os parceiros e a localidade e a quilometragem de onde você está até o parceiro se tem desconto ou não aparece também 10%, 5%, 20% de desconto assistência técnica, precisador de serviços e tudo aqui você pagando através do InterPag e eu vou mostrar para vocês aqui na tela do vídeo. Gente, clicando na conta do Banco Inter você vai acessar a sua conta logado direitinho aí vai aparecer para você o aplicativo do Banco Inter e você vai clicar em InterPag vai aparecer para você os estabelecimentos próximos e aí você procura um que vai te dar desconto como por exemplo Beleza, Lanai, 10% de desconto RG Assistência Técnica, 5% e Tatu Clube, 20% de desconto você clicando vai mostrar para você o mapinha direitinho condições de promoções, 20% de desconto no piercing 10% de desconto em vestuário 5% de desconto em Tatu e você vai clicando e olhando se acha mais alguma coisa Vino Mundo olha que legal Havana Café que eu gosto muito 10% de desconto também Vila Andrade então como eu estou em São Paulo está puxando São Paulo, está certo? e para você pagar é muito fácil você vai clicar em pagar aproximar o QR Code você vai ler o QR Code aí no código do estabelecimento pronto, vai sair da sua conta tá bom? gente, viu que legal agora o InterPag com os seus parceiros? você pode fazer pagamentos com aproximação com o seu aplicativo de celular através do QR Code mostrando então que o Banco Inter está aí correndo atrás de parceiros de estabelecimentos e quem quiser indicar também parceiros Banco Inter manda um e-mail para eles para o Banco Inter que vocês gostariam que o parceiro tal estivesse aí na relação de lojas e quem sabe eles incluem o seu parceiro aí junto ao InterPag e os empresários que gostariam de ser parceiro do Banco Inter entre em contato com eles aí que com certeza eles vão querer colocar você como parceiro aí do InterPag tá certo? esse foi o vídeo de hoje referente ao InterPag parceiros do Banco Inter vamos para os abraços então? abraço de hoje vai para o meu amigo Rafael Levi sempre ligadinho nas lives do canal nos vídeos aí um abração meu amigo Edelino Santos um grande abraço também sempre ligado nas nossas lives também o pessoal aí membros do nosso canal aí já estamos crescendo a comunidade de membros do canal muito obrigado por você virar membro do canal e se você quiser virar membro basta clicar embaixo do inscreva-se aqui do ladinho tem um botãozinho azul seja membro basta clicar ali você vai virar membro tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje até o próximo fiquem com Deus